Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos na noite de Natal. Que coisa mais linda, né? Ho, 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 ho! O nosso programa Asa Preve em Foco está começando pela TV Galega de Blumenau. E hoje a nossa entrevistada é uma pessoa muito querida, muito parceira. Já fez, assim, algumas apresentações muito lindas na Asa Preve. Eu só tenho que agradecer a nutricionista Eliane Antunes. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, dona Suzete. Tudo bem, Suzete? Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Também sou muito grata pelo aprendizado que eu tive, né? Nos reunindo lá, né? Nos nossos encontros. Foi sempre muito bom. Seu Hilda, tudo bem? Por enquanto, eu acho que está tudo bem. A próxima próxima do Natal, né? A touca do Papai Noel está ali do ladinho, ó. Quando quiser, é só colocar. Ho, 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 ho! Bom, gente, vamos lá. Vamos perguntar algumas coisas interessantes para a Eliane, que é nutricionista. E olha, eu quero dizer que ela é uma nutricionista especial. Eliane, como é que está o seu dia a dia? Eu sei que você está trabalhando, não, em Blumenau agora, né? Eu trabalho também em Blumenau. Ah, está bem. Tenho poucos horários, mas eu tenho duas tardes em Blumenau. É segundas e terças. E o restante dos dias eu estou em Daial, na prefeitura lá de Daial. Ah, em Daial. Aqui bem próximo, uma cidade também muito querida, muito linda, né? E, aliás, quando falo em Daial, eu me lembro do Padre João. Sim, que está lá agora. Padre João está lá, né? Na paráquia lá de Daial. E, em Daial, Eliane, assim, como é que é o seu trabalho dia a dia? Você foca somente na parte nutricional? Sim. Lá em Daial eu atendo todos os públicos, né? Criança, adulto, idoso, né? Eu trabalho com a... sempre trabalhei com a clínica, né? Aqui em Blumenau eu atendo mais obesidade, bariátrica, né? Mas também atendo quem me procura, assim, né? Mas eu gosto mais de atender nessa linha mais direcionada no particular. Ah, sim. E se alguém quiser entrar em contato com você no particular, como é que faz? Qual é o contato? O telefone, você diz? Então, tem o telefone, né? Que é 479932-8448. Repete. 9932-8448. Ou nas redes sociais também, né? Nutricionista Eliane Antunes também dá pra entrar e já clicar lá no link que vai ter acesso, né? Ao contato comigo. Ah, que bom. Vendo, ó, se precisarem, né? De uma nutricionista. E a Eliane tem um trabalho muito bom. Lá na Asapreve, quando ela esteve lá fazendo várias aulas, né? Explicando muito, falando muito sobre uma nutrição saudável, né? Nossa, foi muito bom. Foi, assim, encantador. Ela fez algumas receitas lá. A gente, né? Conseguiu provar. E, assim, ó, foi marcante, né, Eliane? Muito bom. A gente não esquece o pessoal, assim, poxa, Suzete, será que a Eliane, a nutricionista, não volta aqui pra fazer mais algumas aulinhas na Asapreve? Olha, quem sabe, né? Sim, o ano que vem temos o ano todo, né? Isso, né? 2024 promete coisas boas. E a gente, com certeza, vai ter, assim, oportunidades maravilhosas. Eliane, assim, você é de Blumenau? Eu sou natural do Paraná. Ah, do Paraná? Eu já estou em Blumenau já há muitos anos, né? As pessoas ainda identificam o meu sotaque, né, paranaense. Mas eu me sinto blumenauense, porque eu vim pra cá com 18 anos, né? Então, já faz muitos anos que estou em Blumenau. Que bom. Nem tantos anos. Bastante. Já se encaixou. Só pra não dizer a idade. É que é isso. Já está com o Blumenauense também, né? A gente adota, né, a cidade. Isso, adota, né? E vai passando o tempo e a gente fica, né, sentindo, né, como é que é a cidade e acaba se apaixonando, né? Sim, é um lugar bom, né, pra morar. É verdade. Isso, um lugar muito bom. Você gosta de Blumenau? Gosto. É uma cidade boa de se morar, né? Gosto bastante, assim. Não tenho nenhuma queixa, assim, de Blumenau, sabe? Que bom, maravão. Cidade pacata, né? É. Então, depois, assim, né, Blumenau oferece... Oferece tudo, né? Isso. Que é uma praia muito próxima, né? Você daqui dá um pulinho, tá ali em Camboriú. Sim, exatamente. E aqui, né, a estrutura, assim, de trabalho, né? É uma cidade grande, com muito fluxo, né, de pessoas, e eu acho que de emprego também, né? Sim. Isso é muito bom, né? Então, está próximo de tudo, né? Como o senhor Zento falou, eu acho que... Maravilha. É uma cidade muito vibrante, né? Muita... É. Muito vibrante. Muita energia, né? Eliane, lá em Daial, né, você disse que, então, você trabalha na prefeitura, né? Isso. Qual é a secretaria mesmo? Secretaria da Saúde, né? Da Saúde. O que você tem, assim, percebido? Os idosos, por exemplo, têm dificuldade? Como é que você se sente isso? Na alimentação, e como se cuidar? O paciente idoso, ele acaba perdendo um pouco o paladar. A gente percebe muito isso. E se está associado a alguma doença, né? Isso piora um pouco mais. E aí, isso faz com que perde massa muscular, né? E acaba ficando mais enfraquecido. Então, lá, a gente tem uma equipe, né? Também tem médicos que atendem os idosos. A gente, às vezes, eu atendo em domicílio também. Em domicílio já é um caso, assim, mais à parte. Pessoas que não conseguem caminhar, né? Ou estão mais adoecidos. Então, a gente percebe muito essa dificuldade, né? Assim, o paciente vai envelhecendo e ela acaba indo mais pro pão, que é mais molinho. Tem uma dificuldade na ingestão de proteína, né? De carnes. Tem uma dificuldade em beber água, né? Isso é uma alteração já do idoso, né? Que ele tem essa dificuldade, né? Porque muda um pouco o paladar do idoso. Ele acaba tendo dificuldade de tomar água. Então, aí desidrata um pouco também. Acaba prendendo o intestino e vai trazendo outras coisas, né? É, vai atingindo, né? Veja só, né? Tomar bastante água, com esse calor imenso que a gente está enfrentando. Eu sempre lembro, Hildo, Hildo, tomar água. Ou então, leva um copinho lá. Tá vendo como a gente é gentil com esses nossos maridos, né? Eu digo nossos no plural, porque tem outros casais que são assim também, né? Sim. Mas assim, às vezes, já tomou água. Ai, não, esqueci. É como você está falando, né? É. E aí tem que estar lembrando sempre. É, realmente. Realmente, tem que me ligar mais em tomar água, porque eu estou pouca. Sim. E vai esquecendo, vai perdendo o hábito, né? Vai perdendo o hábito. E acaba atingindo outros órgãos, né? Sim. Como o intestino, né? É, que tem dificuldade. Precisa de bastante líquido, né? Exato. E a própria pressão, né? Tudo, né? Tudo é um conjunto. Para regular, né? O organismo precisa de água, né? É. Então, a gente tem estimulado isso e, às vezes, até modificar um pouquinho a água, pôr um sabor, né? Isso facilita também, melhora o paladar, então aceita melhor, né? Eu gosto de água, entendo, água pura, filtrada, para mim é o essencial, eu gosto. É. Só falta lembrar de tomar. Só falta lembrar de tomar, isso aí. Nós somos dois, hein? Quando eu lembro, eu lembro ele também. Porque eu não sou, nunca fui, assim, tomar muita água, né? Eu não sei, de repente eu acho que é organismos que reagem diferente, né? Mas a gente sabe que é necessário e esse calorão imenso, né? Muito quente. A gente sabe que não pode se desidratar. Com essas festas, né, Eliane? A tal ano novo que está chegando, tem alguma coisa, assim, bastante interessante que você pode passar para a gente em termos de alguma receita, de alguma recomendação? Então, a época de festa é a época de muita fartura, né? De muita fartura, isso. Há muito excesso, às vezes, então, eu acho que o equilíbrio, né? É a palavra. O equilíbrio, né? A gente também não dá para, eu acho que todo mundo tem, assim, aquela receita que está esperando para comer no Natal, né? Às vezes de um familiar, né? O pavê lá da avó, sei lá, né? Que espera para comer no Natal. Ou uma receita que lembra alguma coisa, então isso é uma memória afetiva, né? Que é importante compartilhar, né? Mas é importante também a gente se lembrar que tem que ter o equilíbrio, né? Porque tem estudos até que falam, né? Que a gente ganha muito peso em épocas de festas. Exatamente. Isso não tem como negar, né? Então, a gente sabe que isso acontece muito durante o ano, não é só uma vez. A gente tem aniversário, a gente tem dia dos pais, dia das mães, etc. Aniversário dos filhos, então acaba sendo bastante. Se a gente for colocar isso tudo no papel, e para comer em excesso, porque é um momento festivo, né? Então a gente acaba ganhando muito peso. Então, meu conselho é isso, assim, não deixar de participar, mas pensar sempre no equilíbrio. Às vezes a sobremesa dá para porcionar, para colocar nos potinhos, enfim, também para evitar o excesso. Servir bastante fruta de sobremesa, né? Uma coisa que também dá para misturar, né? Um pouquinho de fruta, um pouquinho do outro, para não ser tanto doce. Então, acho que tudo isso vai ajudando para ter equilíbrio. Com certeza. E nas receitas, no preparo, também dá para a gente tentar melhorar um pouquinho, ou colocar alguma coisa mais saudável, reduzir um pouco a gordura, por exemplo, a farofa, né? Que é tradicional, de Natal, todo mundo gosta de comer uma farofa. Então, a gente pode fazer uma farofa com menos gordura, por exemplo, com aveia, né? Fazer com... refogar uma cebolinha, um temperinho que a gente gosta, um pimentão, enfim, com um pouquinho de óleo, depois faz com a farinha de aveia, dá para pôr uma cenoura junto, deixar enxugar bem a cenoura, depois acrescenta aveia, dá para pôr algumas frutinhas, por exemplo, um figo, para sair um pouco da uva passa, né? Um figo só picadinho, né? Alguma sementinha de girassol, que é um pouco mais barato que a castanha, por exemplo, e dá um crocantezinho para a farofa, né? Então, a gente tem uma farofa bem saudável, bem saborosa, e aí tempera, né? Com uma pimenta, com salzinho, né? Cada um do gosto que quiser, e fica uma farofa muito boa. Eu faço essa farofa, né? Só sem a fruta, né? No dia a dia, mas fica muito boa, até com a banana picada também fica bom, né? Se quer pôr a fruta, né? E com pouca gordura, dá para fazer essa farofa, né? Você vai fazer lá com uma xícara de farinha de aveia, dá para usar só uma colher de óleo, só para refogar a cebola, o alho, né? E aí põe a cenoura, e aí deixa enxugar, e mexe a farofa, né? E aí tempera com salsinha e tudo que gosta, né? E vai ficar muito bom. Uma delícia! Isso fez me lembrar da minha mãe, com essa farofa com banana, minha mãe fazia, meu Deus, eu adorava. Tá vendo? A memória afetiva, né? A memória afetiva, exatamente. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas já voltamos, nos aguarde.